Olá, amigos, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez à Casa Portuguesa. Esta é a nossa cozinha e eu sou a Célia. Isto é muito improvisado hoje. Agora é mesmo, mesmo muito improvisado. Não estranhem a roupa, porque eu já acabei hoje uma receita com esta roupa. Mas ia, andei aqui a ver o que nos tinha sobrado do Natal. Natal, este já não é do Natal, já é até do Reis, já é de Janeiro. E sobraram bolos todos os anos. Isto foi sempre lá em casa, acontecia isto. Tenho quase metade do Panettone e tinha um bolo rei inteiro, quase. Faltava uma fatia, ou duas. Ele está bom, a única coisa que tem é que fica extremamente rico e depois já nem deu cobre. Então o que é que eu decidi fazer? Vamos fazer pirâmides de chocolate. Ou seja, vamos aproveitar este bolo que está bom, mas que está rico. Vamos moer o bolo, juntar ao bolo frutos secos que também tenham sobrado. Eu, por exemplo, tenho aqui ameixas e falta-me agora o nome desta frutinha. Eu já digo. Boa tarde, tâmaras. Tâmaras, amor, tâmaras. Pronto, ainda bem que o marido disse boa tarde. Ele está sempre atento, ele está a gravar. Vou partindo o bolo rei, colocando-o na picadora e vou picando para aqui esta vasilha. Vou proceder ao picar de todo o bolo e do resto do panetone. E depois venho cá ensinar o resto. Isto faz um barulho horroroso. Não disse uma coisa que agora vou relembrar. A única fruta cristalizada que eu tiro do bolo rei é a casca de laranja, que é para não dar amargoso com o bolo. Os picadinhos que ela tiver cá por dentro ficam. Agora, aqui havia uma casca de laranja grande. É a única fruta que eu tiro. De resto, são todas. E claro, tenho-me a perceber que não há nenhuma fruta que tenha caroço. Agora vou picar. Por exemplo, hoje vou picar só nozes, que era o que estava ali de sobra. Os pacotes das amêndoas estão fechados, vou-vos manter. Mas quando tenho amêndoa também de fora, também pico. Amêndoa que junto ao preparado. Agora que já piquei o bolo rei todo, vou picar aqui o panetone. Que está agarrado ao papel, porque já está feita. Até não está muito, muito cedo, mas pronto. Este já também tem laranja, por isso não havia necessidade daquela casca de laranja. É de frutos. Se for de chocolate, podem usar também, porque a mistura vai ao baixo de chocolate. São pirâmides de chocolate. E assim, utilizamos todo o bolo e escusamos de estragar o resto. Aqui tem uma tablete de chocolate de culinária. Este até é do mais barato. À qual vou juntar uma colher de manteiga para levar a derreter no micro-ondas. Em espaços de 30 segundos. O chocolate, já se do micro-ondas, está derretido. Foi apenas 1 minuto e meio, 3 vezes. Peço desculpa que eu pedi uma noz à boca. Também sou goza. Deste chocolate, que está quente. Vou colocar cerca de 3 colheres. Isto não é bem, mas pronto. Aqui junto ao preparado. Chega mesmo a colher, se faz chover. E vou colocar 3 colheres de achocolatado. Em pó. Este achocolatado é muito bom. Ela é muito forte. Por isso também não vale a pena for demais. Portanto, depois também fica um bocadinho enjoativo. Pronto. E agora, é mexer. Este preparado todo. E formar as ditas pirâmides. Se acharem que a massa está muito seca, podem juntar um bocadinho. Há uma coisa que eu gosto de juntar. Eu já me esqueço ainda este ano. Que é um bocadinho de licor. Ou qualquer... Um bocadinho de vinho do Porto. Um bocadinho de escatele. E é mesmo só uma colherzinha de sopa. Mas eu digo-lhes, faz a diferença toda. Vai fazer a diferença toda. Nem que fosse um bocadinho de aguardente. Eu vou limpar assim aqui. Agora vou buscar a garrafa. Para vir adicionar um bocadinho. Vou ver o que é que está ali disponível. Olha, afinal, acabei por optar por outra bida. Que é um licor beirão. Que é o licor de Portugal. É um licor tradicional. Qualquer licor até de casca de laranja. Pronto. Um licor de café. Ou de café, se calhar, mais de chocolate. De leite. Pronto. É assim, uma colherinha. É o suficiente para dar aquele toquezinho. Nós cá em casa não bemos. Temos bebidas, mas nós bemos. Por isso está aberto há tanto tempo. As licores não se estragam. Se acharem que está a massa rija demais. Que não molda. Podem acrescentar-lhe ou mais chocolate caso queira. Ou um bocadinho de manteiga. Pronto. A nossa massa eu acabei por lhe meter a mão. Porque faz falta. E ela está na consistência boa. Ela não precisa de ficar mais mole. Porque se ficar muito mole, depois também não se conseguem moldar muito bem as pirâmides. Tem tendência. Estas pirâmides a gente agora vai moldar assim. Uma pirâmide mesmo. Ficar redondinho em baixo. E bicodinho em cima. Como se fosse um monte. Não é o Everest, mas é esse o montinho. Que depois vai ser ainda coberta de chocolate. No caso, eu vou cobrir. Costumam levar um bocadinho de chantilly, mas eu não lhe vou pôr chantilly cá na ponta. Eu vou cobrir mesmo como se fosse um montezinho nevado. E então vou pôr o chocolate escuro. Vou-lhe deitar o chocolate ainda escuro por cima. E depois um salpicozinho só de chocolate branco. Vou arranjar um tabuleirozinho. No entanto, vou já colocar aqui estas para fazer até na própria prata de chocolate. Vou arranjar um pedra de pássaro. Mas assim vocês veem já como elas se moldam. Moldam-nas do tamanho que querem. Isto é o bolo que todas as crianças quase em Portugal conhecem. Porque isto está em todas as pastelarias. É rara a pastelaria que não tem. Porque os bolos são feitos nas padarias e nas pastelarias com as aparas que sobram dos outros bolos. Quase todos os bolos são aparados. E as aparas e essas coisas eles fazem esta massa. Eu faço cá em casa para aproveitar o bolo rei e as outras sobras de natal. Por isso é sempre nesta altura que há sempre uma dose de pirâmides. Depois já não é muito normal haver cá em casa durante o ano. A não ser que sobrem. Pronto. Isto é o modelar. O modelar é como eu vos disse. É um montinho. Umas piramidezinhas. Tipo como o Monteverest. Fazemos assim. Cada um faz à sua maneira. Tem mais ou menos jeito. Convém que fiquem bem apertadinhas. Há pastelarias onde estes bolos são enormes. Há pastelarias onde eles são pequeninos. Porque é assim. Isto é um bolo que se faz do tamanho que se quer. A maior parte das vezes. Quando eu vou a uma pastelaria que o bolo é um bocadinho maior. Este bolo eu divido sempre a meia. Só que com a minha filha ou com o meu marido. Nunca. Porque isto é um bolo. A minha filha gosta muito. Como vos digo. Isto é mesmo bolo de criança. E o meu marido. A filha sai ao pai. Em tudo. Realmente. Até nos gostos da comida. Também. É metegoloso por este bolinho. Não é marido? É sim senhora. Porque isto traz os gostos da infância. Pronto. É isso. Não é mais nada. Porque isto traz os gostos da infância. Eu agora vou moldá-las. Até ao fim. E depois já cá venho mostrar o chocolate. Por chocolate. Agora que já tenho aqui as pirâmides todas formadas. Pronto. Já foram moldadas. Vou com uma colher e o resto do chocolate. Monsuntá-las todas de chocolate. Deixar assim escorrer. Passar aqui à volta. Depois isto tem que ir ao frigorífico. Para elas enriquecerem. Estava a ouvir um barulho estranho. Mas agora vou dizer o que é. É o ar-condicionado aqui da cozinha. Que está a fazer. Glú, 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 glú. Não é? Pronto. Vou acabar. Como estão a ver. Elas são barradas assim. Ou barro-os assim. De maneira muito simples. Deixando o chocolate escorrer por elas abaixo. E depois vou-lhe pôr o topozinho de branco. Porque elas costumam levar chantilly por cima e uma cereja. Mas não tenho cerejas em casa. E não vou fazer chantilly. Porque o chantilly é para elas comerem-se no mesmo dia. E estas que aqui estão vão levar uns quantos dias ainda cá em casa para serem comidas. Não é porquê? Oh, terrível. Claro que é. Eu às vezes escondo as coisas. Porque senão eles são os comilões. Não se pode comer tudo no mesmo dia. Olha. Olhem, é sério. Ainda tem ali, se não me engano. Tudo meio escavacadinho. Mas uma das filhosas que foram feitas. Por isso vejam lá. Ainda levei-a à minha mãe. Ainda partilhei com outras pessoas. Não somos assim tão comilões. Eu estava a brincar. Às vezes tenho que os avisar. Com os quadros do Natal. Com essas coisas. Porque começam a provar. E vão de seguida. Mas isso é aquelas coisas golosas. As filhosas comeram-se naquela dia. E depois pronto. Não. Mais um dia ou dois. E partilhei. Por isso estão a ver. Graças a Deus. Sobra sempre. O que é muito bom sinal. Só tenho que agradecer. Bom. Já venho mostrar o resto. Para não ficar o vídeo muito longo. Estão a ver. É só pôr assim com a colherinha. Assim um bocadinho por cima. Nos chocolates. Não tem. Não tem ciência absolutamente nenhuma. O chocolate foi o mesmo que eu derreti. Para meter na massa. Pronto. A ciência é deixar o chocolate. Escorrer assim por ela toda. Um bocadinho. Chocolate branco já derretido. Não é chocolate culinária. Como não é de culinária. Nem sequer vou acrescentar-lhe nada. Fica só mesmo assim. Foi o mínimo do tempo. Para ele derreter. E eu vou. Em vez de. Colocarmos. Vamos fazer assim um Everestzinho. Com a neve a cair. Uns piquezinhos. Desparate. Sabem que isto são os disparate desagradáveis da vida? É fazer assim estas coisas. E ficasse uma disparatanga total. Monte com a neve a descer. É bom poder-se brincar enquanto se cozinha. Voltamos aos tempos de criança. E não é nada melhor do que ser criança. Pronto. Em vez do chantilly. Cá em cima. Um foguinho todo bonito de chantilly. Vai levar assim uns pecados. Todos. Caídos. Como se fosse. Um cume de um monte. Só que é tudo em chocolate. Olha. E também poder misturar o chocolate. E fazer assim feitiço. Também fica giro. Está a ver. Isto também. A cozinha é uma brincadeira. É uma área. Que eu acho. Que todas as pessoas. Desde que queiram. Cozinham. E pode sempre criar coisas novas. Mas já estou a misturar o chocolate. Estou a achar piada. Isto é assim. Uns levam mais. Outros levam menos. Vamos lá ver se tem para todos. Tem. Ah, é fazer marmorizados. Que lindo. Pronto amigos. Agora é assim. Isto vai ficar assim tal e qual. Só vai ao frigorífico. Tem a ver se ser um bocadinho. E aqui fica outra sugestão. Esta bem fácil. E que é muito boa para quem tem pantones e bolos rigidos. E coisas que já ninguém está a comer. Porque já passou da época. E quando passa da época. Pelo menos cá em casa é assim. Depois já ninguém quer. Todos querem na altura. Quando está fisquinho acabadinho de fazer. Mas depois ficam assim coisas. Isto sempre é uma coisa que serve de sobremesa para o almoço. Para o jantar. Pronto. Come-se. É mais fácil de comer até ao fim. Espero que tenham gostado da sugestão. Foi feita com amor e carinho. E um beijinho para todos. Mais uma vez. E fiquem bem. Fiquem com Deus. Se gostarem da sugestão. Desta sugestão de poupança. Estiquem o vosso dedinho para nós. Para nós também termos conhecimento das coisas que gostam. E que menos gostam. Façam os comentários. Eu adoro os comentários. Sei que sou chata com os comentários. Mas eu gosto. E inscreva-se que ainda não é inscrito. E nos quiser seguir. Juntem-se à nossa família e casa portuguesa. Já somos alguns. O que é muito bom e me deixa muito, muito feliz. Façam perguntas. Enviam comentários. Façam sugestões. Estejam à vontade. Porque a casa é nossa, mas é vossa. Carrega-nos a escrever. A ativem o sininho. Que ele dará umas badalabas cada vez que chegar uma coisinha nova. E fiquem com Deus. O marido acho que quer dizer alguma coisa. O canal tem um e-mail. Que é casa portuguesa. Para quem quiser. Podem. Enviar e-mails. Estejam à vontade. Vamos fazer. Vamos partilhar a amizade. E vamos fazer um grupo de amigos. Porque realmente é isso que faz falta. Partilhar coisas boas uns entre os outros. Mais coisas boas pode haver do que umas gostosuras. Fiquem com Deus. Beijinhos. Beijinhos.